Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Embark. E durante o processo de aguardar para o próximo episódio, nossos colonos encontraram um sobrevivente. Aí ele pergunta se a gente quer resgatar esse sobrevivente ou se a gente ignora ele. Aí é de cada um, se você quiser você pega, se você não quiser você ignora. Por coincidência o sobrenome dele é Kif também. Não, esse aqui o nome é Kif, o sobrenome é Kif, Maria Kizona. E ele está perto, olha ele aqui. Ok, põe aí a picareta. Está dormindo o vagabundo. Tá, vamos lá. No episódio passado a gente viu a parte do início da... A gente está produzindo bebidas, a gente está produzindo comida, a gente está plantando, Temos as camas e a gente está na produção fazendo aqui os quartos, né? Deixa eu baixar... Isso, garoto. Ó, as salas... Essa sala aqui já está praticamente pronta. Acho que dá para começar por as portas já. Vou começar aqui então. Micelânea. Portas. Porta aqui. Porta aqui. E o resto eles estão... Vamos acelerar? O problema de você acelerar muito o jogo é que as coisas começam a acontecer de uma vez. Então tem que tomar cuidado aí quando for acelerar o jogo. Estava pensando em abrir mais um pouco essa... Essa caverna aqui. Tá, como é que estavam as nossas pesquisas? Deixa eu ver aqui. Eu estou pesquisando atualmente. Escada. Escada de pedra. Então depois da escada de pedra... Aí, está vendo? As coisas começam a acontecer demais. Dá um zoom aqui até a localização. Chegou uma tribo aqui. Provavelmente eles vão pedir para trocar uma ideia. Selecionar um diplomata aqui. O Herman é meu pesquisador, né? Vai o Ari que acabou de entrar. Ari Kiff. Vai lá trocar ideia com os caras. Vai, mano. Não está fazendo nada. Acelerar aqui o jogo. Tá? Essas conversas aí determinam se essa facção vai ser aliada ou se vai ser inimigo. Tá? Conforme elas vão encontrando a gente... Opa. Fiquei no lugar errado. Conforme elas vão encontrando a gente, elas vão aparecendo aqui. Está vendo? As facções. Aqui é a minha base. E as facções estão aqui. Elas podem ser aliadas ou podem ser inimigas. É o mesmo esquema do Reward, só que no Reward você tem que sair da tela, né? Aqui não. Aqui é um mapa só. Tá? Se eu abrir o mapa aqui e procurar, eu acabo achando aquelas outras facções. E talvez isso deixe o jogo um pouco pesado demais. Na minha opinião. Acho que não precisava ser assim, não. Acho que podia ser um pouco diferente. Eu perdi a minha base. Tá no Shift 1 minha base. Aí. Ok, vamos lá. Estão trocando ideia ali. Deixa eu deixar o jogo na velocidade 2, então. E ver como é que esse povo tá indo. Ó, já fizeram as portas aqui. Então aqui eu já posso fazer o quarto. Mas antes de fazer o quarto, aqui não conta como sala. Vou tá contando. Tá contando como sala, sim. É, aqui já conta como uma sala. Ó, aqui ele pergunta se eu quero repor as paredes e o chão. Mas eu quero fechar essa parte de cima aqui, ó. Deixa eu pôr uma parede aqui. De qualquer coisa. O que vai colocar, coloca aí. Parede de 1 de altura. Prioridade máxima. Aqui em cima. Vou fechar o vão da porta ali que eu fiz demais. Aqui também. Aqui também. E aqui tá de boa. Vou colocar mais uma portinha aqui. O pessoal tá trabalhando, né? Eu posso desconstruir as camas ali em cima. Eu posso simplesmente ir fazendo outras aqui embaixo. Acho que é melhor já fazer outras aqui embaixo. Meter uma caminha dupla aqui no canto. Assim. Eu posso colocar todos os elementos de decoração. Posso colocar o baúzinho aqui dentro também. Posso colocar a mesa. Tá vendo? É um em cima do outro. Diplomata. Ih, ele já tava com a diplomacia da outra facção. Nossa, ele tá conversando com os dois. Tá bom, então. Voltar aqui pra construção. Caso eles não alcançarem aqui, eu ponho uma escada aqui depois pra alcançar. Ó, esse aqui também já tá praticamente pronto. Vou fazer a caminha aqui também. Vou fazer o mesmo esquema, o mesmo padrão. Vou colocar o baúzinho aqui. Mesinha aqui. Uma cadeira aqui. Duas cadeiras, né? Cadeira aqui, cadeira aqui. Tudo isso conta pro humor, tá? Do cidadão. Cadeira aqui. Cadeira aqui. Uma mesa. Ó, esse quarto aqui também já tá pronto. É, não tem blueprint ainda no jogo, tá? Pode ser que nem tenha também, né? Porque o One até hoje não tem blueprint. Só tem por mod. Coloquei essa cadeira errada. Ok, dá a ferramenta. Parece que tem que começar a fabricar ferramentas, tá? Ferramentas. Aí, pronto. Mas aí como eles vão tranquilão. Temos quartos já. Tem dois, três quartos. Esse aqui já tá até pronto. Voltar lá em cima. O que falta aqui? Tô trocando ideia ainda ali, ó. Os caras vieram com um lobo junto. Olha o tanto de sujeira que eu tenho no meu estoque aqui. Vixe, mano. Esse outro aqui tá... Atitude mais quatro. Tá bom. Deixa eu dar uma limpada aqui. Como é que tá a pesquisa? É, não tá pesquisando mais não. Começar a pesquisar a parte das tochas aqui também, ó. Vou fazer assim. Aqui libera a parte das luvas. Fazer os arcos. Aqui as armas, ó. A lança e a faca. O dardo. Escudo. Isso aqui é eles pedindo ferramenta, tá? Essas mensagens que aparecem é eles pedindo ferramenta. Tá, vamos lá. Agora nós temos pedra, né? Só que eu acho que eu preciso minerar um pouco mais de pedra, que eu acho que eu não tenho o suficiente. Isso aqui é pedra? É pedra. Cheio. É pedra. Deixa eu descer aqui mais um pouco. E vou pra minerar esse pedaço aqui. Escavar. Escavação 2. Prioridade máxima. Se eu continuar escavando por aqui, eu consigo fazer um caminho até a minha... Escavar isso aqui, ó. Pra pegar mais pedra. Pra começar a fabricação das ferramentas. Lembrando que a qualidade das ferramentas depende do... Da qualidade do material. Tá crescendo uma árvore do lado das camas. Vou começar a remover essas camas. Ó, ela tá fabricando a pedra agora, ó. Vamos lá. Order itens. É... Crafter. Eu vou deixar pronta. Duas. Duas. Dois machadinhos. Duas picareta. Tá, aqui você escolhe os materiais. Tá, aqui seria a parte da... De cima, né? É... Aqui é o tipo do material. Tá vendo? Agora eu tenho medíocre, pobre. Tranqueira. E aqui você escolhe o tipo do cabo. Tá, então aqui é a ferramenta em si e aqui é o cabo. Vou deixar duas prontas também. Vou fazer cinco clubs. Que é o porrete, né? Ok. Aí, agora ele fez as escadinhas de pedra. Vou fazer... Três, né? Só tenho pra fazer três aqui, ó. Fazer três inchada. Não precisa de três, não. Só duas tá bom. Eu ia poder pôr o número ali manual. Tá, é só... Eu clico em all aqui pra escolher qualquer uma, tá? Por enquanto eu não tô ligando muito pra qualidade não do item. É... Bandage não preciso. Isso aí pra ferimento, ferimento. Isso aqui é pra ferimento. Isso aqui é uma tala, né? Pra ferimento. É... Isso aqui é pra fazer os muros, né? De madeira compactada. E o barril... Ele... Serve pra armazenar itens. Eu vou manter um barril no estoque. Tenho 14 ordens. É, na verdade, essa ordem de barril aqui pode remover, né? Essa primeira aqui. O resto deixa tudo normal, beleza. Aqui ele já fez, ó. O compacto já. O... Sujeira, né? Compactou sujeira. Olha o tanto de pedra que eu tenho aqui agora. Agora que nós temos pedra, vamos providenciar a nossa primeira escada aqui. De descida. É... Eu acho que a escada, ela não vai encaixar muito bem aqui. Acho que eu tenho que tirar mais um bloco aqui, ó. Então eu vou escavar aqui. Prioridade máxima. Um. Escava aqui. Escava aqui. Escava aqui. E escava aqui. Aí, beleza. Diplomacia, beleza. Vamos lá. É... Miscelânea. Escadas. Aí, tá ficando bom, hein? Aí, ó. Tá faltando camas, né? Tem que fazer mais cama, pô. A galera tá dormindo no chão. Sempre bom fazer cama dupla. Né? Não sei que num caso muito específico, você faz a cama de solteiro, mas... Agora são rivais. O problema é deles. Pronto. Ó, dormiu em cima da mesa. Beleza. Deixa eu acelerar aqui um pouco mais. Muito devagar. Eu vou ver se eles vão pesquisando e vão fazendo tudo. Ó, a escada já tá saindo, ó. Já saiu um degrau ali. Tem comida, tem água, tem plantações, 70 plantações. Temperatura tá um pouco baixa, mas tá ok. Temperatura 70 menos 32 dá 40, dividido por 2 da vida, uns 22, 23 graus. É horrível, né? É horrível, né? Os caras, não sei por que não colocam a opção de... O que é meio estranho, porque o jogo... Às vezes ele... Algumas coisas mostram em metro, outras mostram em pés. A temperatura mostra em Fahrenheit. É um negócio meio estranho. Mas tá bom. Ó, a escada já saiu já, hein? Agora ele sobe e desce rapidinho. Tá? E a partir daqui, agora que a gente tem a nossa parte subterrânea, a gente pode começar a montar a base pra cima. Tá? Porque... É... Por que que eu não aconselho começar montando a base pra cima? Que eu falei no episódio passado, né? Não montem a base... É... Fazendo o muro primeiro. Porque você não tem recurso no começo do jogo pra fazer isso. Tá? É só por causa disso. Tipo, você tem que escavar pra você ter o material pra... E tipo, normalmente é sujeira também. Então vai dar na mesma. Tá? Você não vai ter os muros de pedra. Os muros de pedra são difíceis de construir. Você não vai ter as ferramentas pra trabalhar com isso. Então é meio complicadinho você no começo fazer paredes, fazer essas coisas. Mas depois que você tá... Que o jogo encaminhou. Ó. Agora eu posso criar animais. Então isso deve ter liberado pra mim aqui. Aqui, ó. Animal Pen. Isso é de seis placas. E eu posso começar também agora a fazer minhas... Minhas oficinas. Deixa eu escavar isso aqui pra tirar do caminho. Tá me atrapalhando. Certo? E aqui eu posso começar a montar a minha base. Fazer tipo uma fortaleza aqui em cima aqui, ó. Já começar fazendo de pedra. Eu não sei se é a melhor opção inicial. Mas... Deixa eu ver aqui a altura que é. Minha base tá vindo até aqui, ó. Essas facções enchem o saco. Isso é a realidade. Diplomata. Vai lá, Ari. O Ari chegou e eu não mudei os trabalhos dele. Deixa eu ver o que o Ari faz de bom. O Ari... Ele é um bom fazedor de armas, ó. Ele é um bom ferreiro. Então eu já vou meter ele aqui na prioridade... Cinco ou quatro. Quatro, né? Quatro de ferreiro. Ó, todo mundo tá com... Quase todo mundo, né? Tá faltando uma picareta. Machadinha tá fazendo. Já já todo mundo vai ter. Mas o Kif e o Martin são os mais importantes no momento pra ter a... A machadinha. Qual é a maneira mais fácil de você fazer seus muros e seguir a base que você tem embaixo? Acredito eu que seja assim. Você vem aqui, seleciona muro. Aí quando você coloca na profundidade, o muro significa pra cima, tá? Não é pra baixo. O muro é pra cima. Então se eu colocar oito, ele mostra oito aqui, tá? O muro funciona pra cima. A escavação que funciona pra baixo. Então eu vou colocar aqui... Oito? Pra eu já definir onde vai ser mais ou menos... Eu vou levar a base... Acho que dessa altura aqui, né? Como meu corredor é aqui... Então eu posso fazer uma escada pelo lado de fora. Aí tá vendo? Eu dou uma subidinha aqui, ó. Tá mostrando pra mim aonde vai ficar. Então seria... Aqui? Peraí que o jogo tá me trollando aqui. É aqui, ó. É aqui. Só pra eu definir aonde que é a distância. É, mas não é de tudo, não. Ai, droga. Peraí, cancela. Cancela. Já tinha trazido até o material. É... Pedras naturais, não. Solo, não. Eu quero de... Pedra. Eu quero de pedra. Só que eu não comecei a fabricar ainda os de pedra. Deixa eu ver se eu pesquisei. Complicadinho, né? Aqui, ó. Muro de pedra. Muro de pedra. Portão de pedra. Eu vou fazer só até esse aqui, ó. Strong Stone Wall. Acho que eu não preciso agora, não. Agora tá pesquisando a grade e o portão. Acho que era o último que faltava a picareta, né? É, ó lá. Pegou. Tá todo mundo de picareta agora. Conforme as ferramentas vão saindo, eles vão fazendo. É... Eu fiz aqui a parte do... Da fabricação de... De tecido. Eu não lembro de ter... Ah, aqui. Eu fiz tecido, ó. Tenho 11 tecidos prontos. Então eu tenho que começar a fabricar as roupas. Vamos lá. Basic Workshop. É no Crafter que faz as roupas, se eu não me engano. Order. Ou eu não fiz ainda a parte de onde faz as roupas. Aqui, Weaver. Tô viajando. Calça. Eu preciso de 2, 4, 6 calças. O que tiver. Caramba, vai quanto pra cada calça? Eu só tenho 11. Eu nem tenho material aqui pra fazer as calças. O que seria mais importante? Calça ou camisa? São 2 pra cada. Aí, ó. Ele colocou... Pegou a enxada. Tá vendo? Conforme vai fabricando, eles vão pegando os itens. Eu preciso fazer mais tecido, né? Eu achei que era o suficiente, mas... Acho que 10 é pouco. Então eu mantenho um estoque aí de... De 100. Eu tenho bastante fibra pra fazer isso. Vai começar a fabricar já. Eu não posso... É estranho. Eu achei que podia, mas eu não posso... Colocar em ordem de fabricação as coisas. Tipo, eu não posso mandar fazer 6 calças. E depois mandar fazer 6 camisas se eu não tiver o material. Que é meio estranho. Tá, vamos começar com as calças. Usa aí todas as fibras que tiver. Deu o que fazer? Agora deu. Pronto. Faz as calças. Eu não sei se ele fabrica aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo que ele fabrica, né? É. Pesquisa tá rolando. Como é que tá lá embaixo? Acho que eles não estão alcançando aqui pra construir isso aqui, ó. Esse muro. Vou ter que colocar uma escadinha aqui, eu acho que senão eles não conseguem construir. Vou botar uma escada aqui. E uma escada aqui. Opa! Tem coisa errada. Ok. Pesquisou a... Essa escada saiu muito errada. E essa aqui também. Perspectiva, hein? Passou longe a perspectiva. Aê. Uma aqui. E uma aqui. Acho que assim eles alcançam. Mas se não alcançar eu ponho duas, não tem problema. Nice. Ó, que interessante. Ele fez um... Um tecido decente, o Kif. E teve uma inspiração. E aí eu posso ou melhorar a qualidade do... Desse tecido que eu fiz. Ou aprender dele. Então eu ganho experiência se eu usar isso aqui, ó. Ele vai ganhar mais experiência em Weaver. É quem é? É o Ari, né? Deixa eu dar uma olhada nos Jobs aqui, ó. O Ari, como Weaver. Tá aqui, ó. E ele já tem uma experiência ali, tá vendo? Ele já tem um certo dom pra isso. Então eu vou meter ele aqui na prioridade 5 pra fabricação. Ok. E vou colocar pra aprender. É... Com o item. E aí ele vai ganhar lá. Tá vendo o tanto de experiência que ele ganhou aqui, ó? Um monte de experiência. Então eu vou aproveitar que ele tem essa preferência por fabricar roupas e fabricar armas. E já vou deixar ele na prioridade 5 já aqui pra fabricar as roupas. Ok. Ó. Estamos sob ataque. Diminuir a velocidade aqui. São moscas vindo. Então, esquemão de batalha, né? Põe na visão... De ataque. Manda todo mundo ir pro lugar e toca o sino. Acho que eu tenho que colocar mais gente aqui. Acho que o... Cidadão aqui de bem... Seleciona todo mundo e vem todo mundo pra cá. Vem pra cá. Deixa eu colocar agressivo. Então vai. Pega essa aqui primeiro, que tá mais fácil. Nossa, mas deram uma na veia da... 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 Da mosca quase que matou ela num hit só. Ok. Estamos em combate. Vamos. Easy. Olha. Foi toda a vida da mosca. Tá vindo mais uma. Agora eles estão com ferramenta na mão, né? Já já vão estar com arma. Essa foi bem mais fácil do que a outra batalha. A outra batalha chegou a deitar dois. Mas foi o lobo, né? Ó, lembrando que o vermelhinho é a vida, né? O verde em cima é a estamina. Ó, foi uma talagada só. Matou. Já era. Tirou a vida. Acabou. Se toca o sino. Volta ao normal. Vida normal. Vida que segue. Beleza. Vamos lá. Acelerar o jogo de novo. E eu tinha mandado construir um muro aqui, mas eu acho que eu parei, né? Ah, é. Eu parei porque eu vou pesquisar. Deve estar fazendo a pesquisa nesse momento. Não. É a terceira pesquisa ainda. Está precisando as tochas para iluminar lá a parte de baixo. Estou com um, dois, quatro, seis. É, o último aqui não é um casal, né? Herman e Pickett não gostam um do outro. Dá um dia de descanso para eles. Relação, menos cinquenta. Herman e Pickett. Quem são? Herman, Pickett e Arikif. É o que acabou de chegar. Ah, o problema é deles. Aqui vai ser a minha sala de jantar. Seria interessante, será, então eu trazer a cozinha para cá? Meter um muro aqui. Muro de... Qualquer coisa por enquanto. Aqui é três de altura, né? Porque o quarto já é teto. Então é três de altura. Vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Assim. E assim. E aí eu ponho a cozinha aqui dentro. Que bateção é essa, mano? Esse barulho me incomoda. Eu acho que é aqui em cima, ó. Nem sei onde era esse barulho. Aqui eu preciso de mais um aqui. Fechar a altura. Uma porta. Preciso de mais camas. Esquecido das camas, hein? Aqui. Aqui. Balzinho. Todo mundo vai ter tudo aqui, pô. Ninguém vai ficar... Miguelando, não. Não tem problema com a mesa ficar um pouco deslocada, não. Mesa aqui. Agora eu tenho a tocha. Aqui. Faltou porta aqui. Micelânea. Porta aqui. Tudo certo. Porta aqui na entrada da... Da sala de jantar. Porta aqui. Então eu vou construir aqui dentro aqui a parte da cozinha. Eu acho que três de tamanho dá, né? Basic Workshop. Cozinha. Não tem local de entrada, então eu acho que pode ser assim. Cozinha. E aqui dentro aqui eu posso colocar um Stock Pile aqui. Com prioridade alta. Pode usar barris. Editar os presets. Ah, de novo, mano. Vamos lá, né? Vamos dar conta desses bichos aqui. Ai, caramba. Coloquei. Batalha. Fecha isso aqui. Toca o sino. Cadê o povo? Shift-1. Terminou a pesquisa. Quem é que tá vindo me atacar? Tão vindo ali, ó. Colocar os caras aqui já. Quer saber? Vamos de encontro com as moscas. Onde eu tô? Tô brabo. Não consigo clicar na mosca. Alô? Porrada, gente. Aê. Vou acelerar um pouco mais isso aqui, senão o combate fica muito lento. Porque aqui não riu um word, né? GG. Easy. Destoca o sino. Tá, vamos voltar lá onde eu tava. É, prioridade... Não, prioridade não. Velocidade 2. Era aqui, né? Já construiu? Vamos mudar aqui agora pra visão normal. Vamos fazer um stockpile aqui dentro. Usar barril, prioridade alta. Ó. Comida crua e bebidas. Certo? Comida crua e bebidas. O que eu vou tirar daqui? Vou tirar médico, joias, containers, semente, roupas. Bebida fica. Munição. Material refinado, armaduras, livros. Comida, mantém. É... Parede, tira. Corpos. Mantém os corpos, né? Porque eu vou ter que aplicar aqui o açougueiro. Tira armas. E tira... Material bruto. Tira os materiais tudo. Tira isso aqui. E deixa só comida e produtos animais. Aqui... Ossos. Nada de ossos. Comida, 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 comida. Beleza. Ok. Tá feito o preset. Agora vamos... Colocar aqui dentro. Esse negócio ocupa um espaço grande aqui da tela, né? Podia ser um pouco menor isso aqui. Coloca aqui dentro. Nepeioridade alta. Tá certo? Tá certo. E aqui eles vão trazer... Todo o material de alimentação. É... Eles não conseguem construir isso aqui mesmo? Pelo visto, não. Pera aí. Consegue porque construiu o outro? Não, não consegue. Vamos ver se eu fizer mais um degrau. Se eles alcançam. Deixa eu até botar em prioridade alta isso aqui. E esse aqui também. Que eu acabei escavando demais, né? Já tenho ferramentas agora. O pessoal tá mais preparado. Olha lá. A Juanita tá com a pá. E tá com picareta. Ainda falta mais... Machadinhos, né? Dá pra cortar madeira. Mas eles não estão equipando porque eu parei de cortar madeira por enquanto. Acho que eu preciso de mais madeira, fala nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta aqui. Vamos cortar mais madeira. Prioridade normal. Vamos lá. Corta essas daqui. E essas daqui. Vamos ver se a gente consegue já domar alguns bichinhos aqui. Ixi, caramba. Tá cheio de tranqueira aqui. Tem temperatura também, tá? De armazenamento das coisas. Não é bagunçado, não. Falar em bagunça, tá? Meu armazém aqui tá meio bagunçado. Preciso dar uma melhorada nisso aqui pro próximo episódio. Mas o mais importante desse episódio aqui... Que era as roupas, né? Acho que eles já começaram a fazer. Cadê? Olha as calças aqui. Tá vendo que eles não estão vestindo, né? Vamos pra próxima aqui. Weaver. Aí eu já fiz calça. Agora eu vou fazer camisa. Seis camisas. Vou fazer sapatos. Não dá pra fazer ainda. Tem que esperar ele fabricar mais material. Mas eu não tenho fibra, eu acho. Aí o que você tem que fazer agora? Tá vendo que eles não estão equipando? Você pode clicar diretamente no cara e ir aqui nos equipamentos dele. E mandar ele equipar. Tá? Ou você pode ir direto naquele... São rivais agora. Beleza. Ou você pode ir direto naquele negócio que eu mostrei lá no primeiro episódio. Que é a parte do militar aqui, ó. Estão todos selecionados, né? Você vem nessa parte aqui do equipamento. Clica em equipamento. Em equipment. Olha lá. Eles vão atrás dos equipamentos, ó. Olha lá. Olha lá. O Kif vestiu a calça. A Leia vestiu a calça. Juanita vestiu a calça, viu? Aí se você quiser mudar o equipamento, aí você vem em editar uniformes. Muda o que você quer aqui. Depois você clica em Equipment. Né? E aí eles vão todos a equipar automaticamente. Todo mundo que tá no esquadrão. Tá? É melhor do que você ir clicando de um em um. E aqui agora eu tô cheio de tranqueira aqui. Eu não queria essa tranqueira aqui. Eu não queria esse monte de tranqueira aqui, mano. O que eu faço? Material bruto. Item type. Deixa eu diminuir essas daqui, que aí eu consigo ver tudo. Produto animal. Metal. Tem muito metal, né? Nossa, olha aí. Titânio, alumínio. Inacessível. Ela realmente não alcança aqui, ó. Eu teria que colocar uma parede aqui pra construir. Caramba, que saco, hein? Tá, peraí que eu já dou uma olhada lá. Deixa eu só encontrar aqui, que eu não sei onde que tá esse negócio. Material bruto aqui, né? É aqui, ó. É isso aqui, ó. Não é solo. Material bruto. Beleza, agora eles não vão trazer mais pra cá. Deixa eu fazer um outro local de armazenamento. Vou pôr aqui, ó. Novo stockpile. Cadê? Não tem nada? Nossa, a ovelha ficou louca lá do outro lado do mapa. Mas não tem nada a ver. Ela não vai me alcançar aqui. Deixa eu dar um shift 1 aqui pra voltar pra base. Eu vou colocar essa sujeira aqui por enquanto. Criar um novo stockpile aqui. Editar. Só o material bruto vem pra cá. Pô, não tem opção de tirar tudo de uma vez. Aí é sacanagem, né? Só consegue tirar assim. Vou criar aqui, ó. Vou trazer pra cá isso. O certo é eles começarem a atirar daqui, né? Aqui a prioridade é um pouco mais baixa. E aqui a prioridade... Mais alta. Eles deveriam trazer daqui pra lá. Ó, já começou a fabricar as outras roupas já. Já vamos colocar aqui pra... Equipment. Ó lá. Automaticamente eles vão lá buscar. Aí, beleza. Todo mundo tá equipado. Ok. Faltou só pra gente finalizar esse episódio aqui. Ver a parte dos animais, né? Então deixa eu criar aqui. Basic Workshop. Tem esse Meeting Room aqui. Contato com facções. Vamos colocar isso aqui em algum lugar aqui por cima. Que aí quando eles virem, eles vêm pra cá. Depois a gente vai montar um esquema, uma base aqui em cima aqui, ó. A parte subterrânea é só a primeira, a parte inicial. E Animal Pen. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, ó. E a partir de agora eu posso começar a treinar animais. Deixa eu ver aqui. Tem-me. Ó, tem uma ovelha aqui, ó. A ovelha, ela produz lã. O que mais que eu tenho aqui em volta pra domar? Tem outra ovelha aqui. Outra ovelha aqui. Vou pegar essas três. Caçar por enquanto eu não tô caçando nada. Eu vou deixar pra caçar quando eu tiver... Ó, eles estão equipados já. Estão com roupa, tá vendo? Aos pouquinhos vai aparecendo roupa aí. Já dá pra fazer o sapato, será? Não, por enquanto eu só consigo fazer... Oito. Eu consigo fazer quatro. Preciso de seis. Mas eu pus pra fabricar... É, aqui é que falta fibra, tá? Eu preciso pegar mais fibra. Pra pegar fibra eu tenho que... Passar o... O serrote aqui nessas partes aqui, ó. Preciso minerar essas partes. Aí eu pego bastante fibra. É... Se você cortar a parte de baixo do solo e tiver árvore em cima, você não pega o tronco da árvore, tá? A árvore desaparece. Tirar essa parte aqui assim, ó. Pra pegar fibra. E aí com a fibra eu consigo fazer tecido. Deixa eu aumentar a prioridade dessa... Opa! Mas de novo! Militar. Toca o sino. Porrada. E a mosca... Olha aqui, filha da mãe. Pega! O que foi comer dentro do quarto dele ali, ó. Aí, ó. Tá começando a estocar já os alimentos aqui, ó. Já foi, tá? As moscas já eram. Aí a fibra aqui, ó. Pra fazer tecido. Agora com ferramenta eles são muito mais rápidos. Aí, ó. Agora ele volta a fabricar as roupas. O que que é isso aqui? Pele de urso. Pele de lobo. Pele de urso. Ela não consegue construir lá em cima. Tá, agora vamos ver se pela parte de baixo dá pra construir. Ó, já tem um portão de pedra, ó. Quero ver se consegue construir assim, ó. Se der, aí eu não preciso nem fazer isso aqui. Demolir. Eu sei que isso aqui não dá, então já vamos demolir tudo. Demolir. E demolir. Lembrando que eu vou precisar de muita pedra, viu? Então os caras vão ter que minerar bastante. Ó, minha comida tá estabilizadaça. Tá tranquilo. O que que precisa pra construir isso aqui? Seis planks. Acho que eu tenho. A fibra, será que ela vale como material bruto? Queria pelo menos domar um animal antes da gente finalizar esse episódio. Nossa, olha o tanto de... Pão. Bridgefruit. Tá colhendo mais ainda. Vai acabar estragando, né? Eu tô com abundância nesse mapa aqui. Tá, enquanto eles vão fazendo essas outras coisas, vamos providenciar aquele muro lá. Mas eu acho que eu preciso fabricar, tá? Eu preciso fabricar a pedra do muro. Acho que eu preciso fabricar o bloco. Order itens. Aqui, ó. Stonewall, ó. Stonewall. Quatro pedaços. Faz quatro muros pra cada dois pedaços de pedra. Essa é a proporção. Então vamos deixar pronto aqui, manter um estoque de... Sei lá. Cinquenta, acho que é muito, né? Vamos deixar uns... Uns trinta muros prontos. Manter estoque. Não vou aumentar a qualidade de nada por enquanto. Vamos deixar a qualidade baixa. Eu queria saber se eles tiram daqui as coisas. Acho que eles não tiram. Acho que eles não tiram. E meus... Minhas... Cadê minhas madeiras? Carpe inteiro, plank... Tenho treze. Por que eles não vieram construir aqui ainda? Tem que tomar cuidado que às vezes você manda construir alguma coisa. Por exemplo, aqui. E eu coloquei colado no... No estoque aqui, ó. Pode ser que esse seja o problema, tá? Então eu vou remover. E vou colocar aqui pra construir um pouco mais afastado. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. E aqui eu já vou começar a dar direção pra quê? Tá, vamos colocar aqui as mesinhas pra... Pra reunião. As cadeiras, quer dizer? Pra reunião. É... A sala de jantar lá embaixo, onde eu vou fazer. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Um... Dois... Três... Ó, mais um sobrevivente. Vou resgatar. Quero mais gente na colônia. Beleza, temos sete colonos. Vamos ver o que ele tem de bom aqui, esse cara. Queriuana. É bom... É um médico. Prioridade máxima em medicina. E depois... E se não tiver nada de medicina pra fazer... Pode juntar equipamentos. De resto, tem que deixar tudo um. Eu esqueci de colocar um nos outros. Não, eles ficam sem fazer nada, caso não tenha o que eles fazem, tá? Então põe um, pelo menos. A não ser que você não queira que ele faça mesmo, por exemplo... Carpintaria, entendeu? Que senão vai acabar fazendo besteira. Mas no começo aqui eu aconselho deixar todos fazendo pelo menos... Um pouquinho de cada coisa. Não aconselho deixar tudo só em serviços específicos aqui no início, não. Aí depois que sua colônia estiver desenvolvida, estiver tudo ok... Aí sim, aí você vai pra... Pro desenvolvimento das tarefas específicas de cada um. Bom, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo finalizar isso aqui. Tá em prioridade máxima. Mas eu acho que talvez esteja faltando... Eu vou aumentar aqui. Eu já tinha aumentado, né? Vou aumentar aqui pra umas 24. Manter estoque. Vou colocar prioridade mais alta. Eu não tenho madeira, é isso? Deixa eu ver se eu não tenho... Tenho madeira, sim. Tenho madeira. Pra poder fabricar mais placas ali. Pra eu poder fazer as camas que faltam. E fazer aqui a parte da... Dos animais. Eu já tinha colocado pra... Já, já tinha colocado. O cara tá dormindo lá ainda. Ah, precisa ser resgatado. Precisa fazer um hospital, né? Resgatou? Não gostou, não. Ih, saiu treta ali. Aí, já vai trabalhar, vagabundo. Tá, eu preciso de pedra, né? Eu tô bem tentado aí nessa pedra aqui, ó. O que que é isso? Dolomita. Fazer um rasgo aqui no chão. Mas não sei, tá muito longe. Eu vou, por enquanto... Continuar pegando pedra aqui mesmo. Nessa altura aqui, ó. Escavar. Profundidade 2. Prioridade alta. Escavar aqui assim agora. De pedra, gente. Opa. Treta. Não, não é treta, não. Beleza. Ok. Tá, eu vou finalizar esse episódio por aqui, senão vai ficar muito grande. E aí a gente continua no próximo. A gente vê essa parte da pedra e tudo mais. Vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí